Nintendo Ban, e no vídeo de hoje, com grande prazer, vou passar pra vocês o programa NSP Verify, na versão 1.01. E pra minha surpresa, ao achar esse programa, fui tentar encontrar algum vídeo no YouTube, já tava até preparado pra ter algo em idioma estrangeiro, e não consegui achar nenhum canal no YouTube que mostrasse esse programa. Então eu acredito que seja uma exclusividade, né, eu sou o primeiro YouTube do mundo a lançar esse programa pra vocês. Bom, mas eu gostei muito do programa, porque o que ele faz? Ele verifica seus jogos NSP e vê se tem alguma coisa corrompida. E com isso ele consegue prevenir, pegar jogos que não vão ser instalados devido ao erro ser muito grande, ou que assim que você comece a jogar, ele trave o seu console, e até mesmo erros minúsculos, que ia chegar algum momento, depois de muitas horas de jogo, o seu jogo ia travar e você ia ser obrigado a reiniciar o console. Então, acho que muita gente aí tem problema, eu vejo que acontece muito, eu baixo um jogo, mostro num tutorial de instalação, e daí vem pessoas que falam, poxa, de onde que você pegou? Porque o meu não tá rodando. Daí eu falo que eu peguei do CD NSP e a pessoa fala, poxa, mas eu também, pra mim foi uma grande surpresa, tá, porque eu tenho 160 jogos baixados pelo CD NSP, né, em NSP. E a minha internet é fibra ótica, tá, eu tenho 50 megas, né, de fibra ótica, e o meu é Coppel, que é a operadora de luz aqui do meu estado, tá. A internet deles é perfeita, nunca fica caindo, nunca oscila. Geralmente é mais fácil eu olhar e de vez deles me darem 50, eles estarem me dando 100, 240, mas eu nunca fui ver e tava dando 10, 20, e ela não cai. Acho que desde que eu tenho, há mais de um ano e meio, eu reiniciei o modem duas vezes, por assim, tá meio lerdo, meio estranho. Então, é uma internet muito boa, e mesmo pra mim, de 160 jogos, eu tive nove jogos corrompidos, né, eu analisar com esse programa. Então, acho que vai ajudar aí muita gente, fiquei muito feliz em trazer essa exclusividade pro canal, e vamos agora ficar com o vídeo. Então, no primeiro link, na descrição do vídeo, você vai pegar o NSP Verify, versão 1.01, e vai fazer o download, vai deixar na área de trabalho. Daí você vai pegar, vai abrir a pasta, aonde estão os seus jogos NSP, tá, deixa eu deixar menor aqui, vou pegar, vou abrir, então, o NSP Verify, versão 1.01, tá, e vou arrastar, selecionar, e vou arrastar esses programas, esses arquivos, né, para dentro da pasta, no meu computador, aonde eu tenho meus jogos NSP. Eu ponho as fotinhos aqui, só pra ficar mais fácil deixar os jogos, tá, mas eu baixei a foto pelo próprio CD NSP, tá, mas estão apenas os jogos normais, que nem os de vocês. Feito isso, você, tá vendo, ó, os dois programas aqui, né, os dois arquivos aqui, feito isso, você não precisa mais dessa pasta zipada, você pode jogar fora, tá. Eu vou criar um atalho, tá, opa, deixa eu vir só nesse aqui, ó, no nspverify.exe. Eu vou criar um atalho, enviar e parar de trabalho, pra ficar mais fácil de usar o programa, tá, principalmente eu que uso um... um HD externo, tá, pra pôr meu jogo, já não cabe mais no meu computador de tanto jogo que eu tenho. Vou minimizar aqui, e agora falta mais um detalhe. Só que ainda não vai funcionar. Você tem que ir na sua pasta, onde tem o seu CD NSP, vou abrir ele, vou achar um arquivo chamado case, que é um arquivo de texto, tá, case.txt, tá vendo aqui, ó, case.... Deixa eu até deixar maior, acho que vai ficar melhor pra vocês verem, ó. Então, deixa eu achar novamente, ó, case.txt, vou dar um ctrl-c, vou vir de novo na pasta onde tem todos os meus jogos NSP, botão direito e colar. Beleza, ó, então tá aqui o case, repetindo. Então, eu peguei o case da minha pasta do programa CD NSP, eu peguei mais dois arquivos do link, né, que tá na descrição do vídeo, dentro daquela faixinha zipada, e coloquei na pasta onde tem os meus jogos CD NSP, tá, desculpe, NSP, né. Deixa eu pegar aqui minha faixinha, deixa eu deixar aqui do lado, eu criei, então, um atalho, vou clicar aqui agora, deixa eu só puxar a tela aqui, que vai ficar melhor pra vocês, e beleza, ele começou a verificar um por um dos meus jogos. E já adianto pra vocês, que vai demorar, e vai demorar bastante. Eu volto daqui, na verdade, eu volto daqui a muitas horas pra mostrar o resultado. Ó, só pra vocês terem uma ideia, são 159 jogos, que eu tô fazendo esse procedimento, tá dando quase 700 gigas, tá, e já está mais de quatro horas fazendo. Ele já achou o arquivo corrompido, tá, ele já achou aqui Paladins, já achou aqui o Poe Explore, já achou o Baioneta, tá. Então daqui a pouco eu volto aí pra mostrar pra vocês como é que tá. Então, quase sete horas depois, tá, acho que seis horas e alguma coisa, acabou. Deixa eu mostrar pra vocês que ele achou alguns arquivos corrompidos, deixa eu passar aqui rapidinho. Ele vai pôr isso aqui no arquivo texto, tá, então vai ficar mais fácil ver depois, ó. Então, Guns, Gorin, Canole, tá, tem mais alguns lá que deram como corrompido. É, aqui ele tá dizendo pra apertar qualquer tecla pra continuar. É, ele já criou, então, dois arquivos texto aqui dentro, né, junto da minha pasta onde tem os meus NSP, tá. Ele criou aqui, então, um texto escrito Corrupted, deixa eu achar aqui na letra C, deixa eu voltar um pouquinho mais rápido. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Tá, vamos achar aqui. Tá. Deixa eu mexer aqui na tela, só pra vocês verem. Pô, mas tinha que ficar bem em cima ali, né, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Então, beleza. Então, ele criou um arquivo chamado Corrupted, Corrupted NSP, deixa eu abrir aqui. Tá difícil, tá, porque eu passei isso aqui na minha pasta, no meu HD externo, onde eu deixo, tá, todos os jogos que eu baixei. É, lógico, eu vou fazer isso apenas uma vez, e depois, nas próximas vezes, eu vou fazer isso aqui só na pasta onde eu tô baixando. Então, eu baixei lá um, dois, três jogos, eu vou, passo esse arquivo, é rápido. Daí, depois, deu certo, eu jogo pro meu HD externo, né. Aqui tá dando quase 700 megas, né, já de jogos, né. E olha que eu não tenho, acho que nem metade dos jogos, não, nem metade não. Eu não tenho nenhum quarto dos jogos que tem, né, no... de todos os jogos que tem, né, nos servidores da Nintendo. Então, ó, o que que ele deu como erro? Baioneta. Eu passei duas vezes, tá, pra confirmar. Darkest Dungeon, o Disgaea 5, Guns of God Kanoali 2, Lost Spear, Naruto Shippo Ken, o Paladins foi aqui o update, o Poi Explorer, e aqui o... esse jogo que eu não sei nem, Lacrimosa of Dana, tá. É, vou conferir aqui, só pra vocês terem uma ideia, com... um outro que ele tinha... que ele tinha achado, tá. Isso aqui, então, eu passei ontem, eu deixei a madrugada inteira, a noite inteira passando, e ele achou exatamente os mesmos. Agora eu vou... e ele também cria mais um arquivo chamado... Exactions, Exceções, tá, se eu não estou enganado. Aqui, ó. É... Deixa eu descer um pouquinho a tela pra vocês verem. Cadê aqui, ó? Exception Log. Então, não achou nenhuma exceção. Tá, isso aqui, acredito, é quando ele achar alguma coisa estranha que ele não saiba como tratar, ele vai por aqui, tá. Nunca achou nada pra mim, então, sinceramente, eu não sei direito o que quer dizer isso. Bom, então, eu já sei agora quais jogos deram defeito, eu vou baixar esses jogos novamente, e vou passar, daí, esse programa, mas só nos jogos que deram defeito. Então, eu já baixei alguns jogos, tá, não baixei todos, vou baixar alguns pra testar. Então, eu venho aqui nessa pasta, né, vou pegar aqui o NSP Verify, NSP Verify.pdb, né, o exe e o pdb. Então, peguei aqueles dois arquivos que eu pus dentro dessa pasta, vou pegar também aquele, das keys, né, então, vou pegar também aqui, ó, as keys txt, vou dar um ctrl x, agora eu vou vir aqui no meu computador, e vou vir na pasta, aqui é no computador, aquele lá é um HD externo, tá, então aqui é a pasta aonde eu estou baixando os meus jogos. Então, vou pôr eles novamente aqui dentro, beleza? Agora aquele meu atalho na área de trabalho não vai funcionar, tá, porque eu mudei de lugar, mas beleza, vamos executar direto daqui. Então, eu tenho, né, o exe, o pdb, e o txt, né, o keys, esse daqui eu peguei de dentro da minha pasta cdnsp. Então, eu baixei o baioneta, que deu erro, o darkest dungeon, o gunsgore canole, e o lost spear, que é o, ah não, esse aqui é o jogo mesmo, tem mais, tá faltando acho que mais dois ou três jogos que deram defeito. Então, vou executar isso aqui novamente, deixa eu puxar aqui só pra, só pra vocês verem, deixa eu apagar a luz aqui, que vai ficar melhor. Então, ele tá verificando, vou dar um corte aqui no vídeo, e já mostro pra vocês se vai dar defeito ou não. Olha, eu não baixei todos os jogos que deram defeito, tá, até mesmo por questão de tempo, né, vou baixar, lógico, mas, ó, baioneta passou, já deu ok, esses aqui são os que eu baixei novamente, tá, o darkest também deu certo, gunsgore canole 2 deu certo, o lost spear deu certo. Aqui ele fala perto de qualquer tecla, na verdade não é pra continuar, é pra fechar, tá, veja que quando tem pouca coisa dentro da pasta, fica fácil de controlar, ó, acho que vocês estão conseguindo ver. Então, aqui, ó, corrupt, ele vai me dizer que não tem nada, beleza, posso deletar, o exceção, ele vai dizer que não pegou nada como exceção, posso deletar, o case eu sempre vou deixar aqui dentro, esse programa eu vou deixar aqui dentro, e toda vez que eu baixar agora um jogo, assim que eu terminar de baixar, eu executo a verificação, é pouquinha coisa, vai rápido, e depois eu passo pro meu HD externo. Então, agora eu baixei mais 3 daqueles jogos que deram problema, né, então, eu dei 160 jogos NSP que eu baixei, 9 deram problema, e a minha conexão aqui é fibra ótica, e é muito estável, muito boa, acho que aqui eu não ia ter nenhum jogo corrompido. Então, imagina você que tem uma conexão que toda hora cai, sabe, que tem que ficar renunciando no modem, então, pode ser que a tua surpresa seja bem maior do que a minha. Então, agora ficou muito fácil, o case é sempre o mesmo, né, agora eu deixei na pasta onde eu faço, realmente os meus downloads, né, então, eu baixei um jogo, já vou, passo o programa, daí fica fácil e rápido, né. Então, ó, o Paladins, que era o update, que tinha dado problema, o POI, e o Disguia 5, tá, vou agora então executar esse programinha novamente, agora vai ser alguns minutos, tá, que é pouca coisa, vou dar um corte, e depois eu mostro se deu tudo certo. Então, alguns minutos após, ó, está terminando de escanear o POI, eu já mostro para vocês, tá, sei que vocês não estão enxergando, só quero mostrar que assim que der 100%, ele já cria os arquivos, tá, veja, já criou aqui o Corrupted, o Exception, daí apareceu aqui, deixa eu descer aqui para vocês, acho que vai ficar mais claro, então apareceu que o Disguia está ok, o Paladins está ok, e o POI está ok, aperto qualquer tecla, na verdade, para fechar, apertei e fechou, veja, o Exception vai estar em branco, tá, não criou nada, e o Corrupted também vai estar em branco, daí como que eu estou fazendo, eu venho aqui, deleto o Exception e o Corrupted, deixo o Case, e agora eu já posso pegar esse jogo, esse jogo, esse jogo, e mover para a pasta definitiva, estar sabendo que não tem nenhum problema, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, acho que não tem mais o que mostrar, acho que vai ajudar aí muita gente que está tendo problema com o jogo travando, do jogo que não instala, então gostei bastante, procurei no YouTube, em outros canais, não achei, então estamos trazendo aí em primeira mão, um abração a todos, até o próximo vídeo.